Peixes! Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um descanso sem se sentir culpado. Você não tem razão para isso. Humor! Você vai começar a melhorar a sua vida, que será enriquecida com novas amizades que vai fazer. Amor! Você está movido por uma necessidade imensa de se concentrar em sua vida privada e em sua melhoria. Seria uma boa ideia olhar atentamente para as seguranças falsas, que já não são um problema. Dinheiro! Encontrar um meio termo com as pessoas próximas a você vai ajudá-lo em todos os movimentos financeiros que você fizer. Trabalho! Você terá que tomar uma decisão radical e arriscar parecer mais duro do que você realmente é. Tenha um bom dia peixes! Até amanhã!